Madri, 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 e nada mais, e nada mais, olá Madri. Hoje vai ser um jogo histórico. Hoje teremos em campo o maior clube do mundo, chamado Real Madrid. Que bola pra me ser uma boa, vamos! Contra o clube do cunhado do meu irmão, PSG, Mbappé, meu Deus. E o cara do meu irmão é quem? É o Neymar. Isso mesmo. Então hoje teremos um jogaço. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer um react entre Real Madrid e PSG pelas oitavas de finais da Champions League. Jogão que eu espero que hoje o Real devolva o placar de 1x0 do PSG no primeiro jogo. E se classifique para as quartas de finais. Lembrando que hoje o jogo é muito difícil. Tem Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria. Tem muitos jogadores bons no PSG. Mas eu confio muito na dupla Benzevina. Então vamos lá Madrid e que vença o maior. Olha lá Madrid! Mais um jogo! Olha o ragão! Olha o ragão! Dona Aruma já saiu. Deixa aqui no comentário para qual time você estava torcendo hoje. Eu quero saber sua opinião. Não é falar que você estava torcendo para o time que ganhou o jogo não. Porque eu sou muito ligeiro nessas coisas aí. Se você falar que estava torcendo para o time que ganhou só para fazer aquela média. Eu estou de olho em você, hein? Mano, o estádio do Real está muito bonito, mano. Ou tadassos! Só falta acabarem essa reforma aí, mano. Porque o Santiago Bernabéu é um dos maiores estádios do mundo. Um dos mais bonitos. E, mano, com certeza um dia, se Deus quiser, eu estarei indo lá no Santiago Bernabéu. Gabriel! Boa, Vini! Chuta, Benzema! Que merda! Pega a bola com o seu anão! Eita, lascou, mano. Aí lascou, hein? Aí lascou, hein? Pega o Donatello! Pega! Morde, militão! Morde, eita, boa, Courtois! O Donatello é zica, hein, mano? Mas ano que vem ele vai estar com a gente, hein? Eita, meu Deus do céu! Minha nossa, por Courtois! Mano, o que joga o Mbappé é brincadeira, hein? O que joga o Mbappé é brincadeira. E o Courtois? Monstro! Olha o Ferrat aí, ó. Mbappé, Neymar, tira, Courtois! Meu Deus, vamos real! Vamos reagir, mano! O Mbappé está jogando muito, né? O Mbappé é o nome do garoto. E, mano, hoje o Real está meio perso no jogo, por enquanto. As jogadas ainda não estão acontecendo. O Vinicius Jr. não entrou no jogo até agora. Esperou que entre no jogo, mano. Porque só está dando PSG e o Mbappé está jogando muita bola. Boa, Modric! Vamos com ela! Vamos! Vamos, Modric! Boa, falta! Benzema bateu para o gol! Meu Deus! Nossa Senhora, mano! Que defesa foi essa do Naruma? Meu pai, mano! O Benzema chutou essa bola. Você é doido, irmão! Quase que saiu um golaço, mano! Por pouco não saiu um golaço, hein? E o Marquinho espalhando, hein? Coisa rara de se ver. Lá vem o Messi. Tira a bola desse anão! Pega! Não, Neymar! Não! Meu Deus do céu! Boa, Nath! Meu pai, mano! Que cavada! A bola é para fora, meu Deus! Boa, Nath! Está rindo o que esse anãozinho? Tira a bola desse cara, meu pai! Tira a bola desse cara, meu pai do céu! Mbappé, meu Deus! Olha a bandeira! Olha a bandeira, Tartaruga! Olha a bandeira! Boa! Querendo fazer gol contra o ex-clube. Contra o próximo clube, mano! Que isso? E estava um pouquinho de nada impedido, hein, mano? Nuno Mendes, mas ainda bem. Vamos ao cross! Tony Crocs, Benz, irmão! Caramba, mano! Quase, hein? Ele está vindo! O moço está saindo da gelada! Era por ele ter ajeitado no vídeo essa bola! Meu pai! Nossa senhora! Olha o que você fez aí, Carvajal! Olha o que você fez, Carvajal! Olha o que você fez, Carvajal! Burro! Ah, mano! Oi, Mbappé, mano! Ainda mandou uma saudação, mano! Que isso? Que passe do Neymar, mano! E olha o chute do Mbappé! Qualquer outro atacante do Brasil tinha chutado em outro canto! É verdade! Ah, velho, mano! Como corre, hein? O Donatello é zica, mano! O Donatello, ano que vem, vai fazer a diferença no Verdão! Ano que vem, vai fazer a diferença no Real, mano! Mas, pô, não era pra fazer esse gol hoje, né, mano? De novo ele, né, mano? De novo ele! Está ficando chato, hein, Mbappé! Está ficando muito chato pro seu lado, hein, mano! Eu não estou suportando mais! E é, fim de primeiro tempo, galera! Por enquanto, 1x0 Paris! Mano, o Real não achou a bola no primeiro tempo! Errando muito na sede de bola! Infelizmente, o Vinícius Júnior está perdendo todas pro Hakim! Mas, vamos ver se, antes de um tempo, ele volta bem aí, mano! E consiga colocar o Real em vantagem! Lembrando que não tem gol fora, então 2x1 vai pra prorrogação! E depois pros pés, nos casos, termina empatado! Então, vamos ver se o Real consegue essa virada e já já eu volto! Oh! Nesse segundo tempo! Olá, Madrid! Vamos, Madrid! Se você é novo aqui no canal, não se esqueça! Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo! É o Madrid, é o time da virada! É o Madrid, é o time do amor! Ah, meu Deus! Ei, meu pai! Nossa! Nossa senhora, mano! Meu Deus, mano! Você é doido, Mbappé! O cara tem família, mano! Mano, que isso, irmão! Mano, que isso! Sendo bem sincero, mano! Esse gol aí, o único cara que eu vejo fazendo uns gols assim, que eu via fazendo uns gols assim, era mais uma Ronaldo Fenômeno! Só ele, tá? Só ele que me lembrou esse gol do Mbappé, mano! Que gol foi esse, mano? Absurdo! Que isso! Ano que vem, você tem que vir com a 10 do Real, mano! Vem logo pro Real, Mbappé! Vem logo, meu irmão! Não faz isso com o Courtois! Olha o Donnarumma aí com a bola! Oh, vamos, Vini! Toca! Toca! Bezema! Bezema! Vamos! Vamos! Galera, vou ser sincero, foi faltar o Real, Mbappé! Foi falta do Benzema, mano! Mas o VAR não quis intervir nesse lance, né, mano? Os torcedores contra o Real vão falar, nossa, é o Madrid mais ladrão do mundo! Concordo que esse lance foi falta, mano! Não deveria ter sido gol! Mas! Tem o VAR aí, o cara achou que não foi falta, né, mano? Como eu falo? Quando é pro seu clube, tá tudo tranquilo! Quando não é, aí você reclama! Porém, é por isso que o futebol não melhora a arbitragem! E olha que é lá na Europa, hein? Vamos que dá! Vai dar! Rodrigo! Rodrigo! Bezema! Meu Deus! Nossa! Essa foi muito perto, mano! Mano, que cabeçada, mano! O cara é bom de direita, de esquerda, de cabeça! E eu vou te falar uma coisa, com a entrada do Rodrigo e com a entrada do Carmo Vinga, mano, o Real é outro time! Vamos, Bezema! Toca no Vini! Toca no Vini, mano! Vamos, Vini! Vamos, Vini! Vamos, mano! Minha nossa, Vinícius! Ah, mano! Era pra estar de direita! Vai, Modric! Que bola pro Bezema! Boa! Vamos! 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 Gol! Que bola do Modric! Modric! Que passe, mano! Dois passes sensacionais do Modric na mesma jogada, mano! Dois passes sensacionais e o Bezema é um atador demais, mano! É um atador demais, mano! Que isso! Vamos que dá! Vai dar! Que isso! Vamos, El! Vamos, El! Ah, Mini! E o Marquinhos falhou feio, hein, mano! Um vai errar! 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 Caramba, acabou! Agora acabou, mano! Um Pipô, Messi e o Neymar não jogaram nada! Mbappé fez com que eles parecessem antagonistas do PSG hoje! O Mbappé botou no bolso os dois hoje, hein! E é fim de jogo, galera! Real 3! Paris, o Germão 1 venceu o maior! Novamente, né? Contra o Real, o PSG não tem a menor chance, mano! Lembra quando o Cristiano tava aí? E fez um estrago no PSG? Hoje foi a vez de Karim, Benzema, o Modric jogou muito no segundo tempo, o Calarvinga jogou muito e o Rodrigo, hein, mano! E o menino Rodrigo, hein! E o menino Rodrigo! Até o Vini melhorou no segundo tempo! Então, galera, estamos nas quartas de final agora e o maior vai em busca de mais uma Champions, mais uma orelhuda! Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo! Eu vou ficando por aqui, tamo junto, rumo aos 15 mil inscritos, é nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho